Em um distante passado, Zunisha cometeu um crime e foi condenado a andar por toda a eternidade. Só poderia agir em uma emergência e assim seria até o fim dos tempos. O elefante colossal que carrega a Ilha Zou é sem dúvidas um dos maiores mistérios da série e tudo se liga ao final. Roger, Oden e Luffy puderam escutar a majestosa voz de Zunisha, mas somente Momonosuke foi capaz de lhe ordenar algo. Mas por que Momonosuke? Qual o destino da caminhada de Zunisha e acima de tudo qual o seu crime? Quem o amaldiçoou? Quer saber esses segredos e como eles se ligam às misteriosas sombras lá do Triângulo de Florian? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo aí o vídeo e tentando desvendar os segredos da caminhada eterna de Zunisha. Qual o seu crime? Quem o amaldiçoou? Por que Zou está em suas costas? Tudo isso vai ser respondido nesse vídeo. E tem um bônus aqui que liga diretamente com o final da série. E mais ainda aquelas sombras misteriosas lá do Triângulo de Florian em Thriller Bark. Que muita gente ainda, meu Deus, o que é aquilo? Quando Oda vai revelar? E se ele vai revelar? Nesse vídeo você vai descobrir tudo isso. Então antes de eu falar aproveita para inscrever se você é novo aí no canal. Se você não é inscrito, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir todos os segredos, todos os mistérios da caminhada eterna de Zunisha. Então temos Zunisha, um elefante condenado por um crime a andar por toda a eternidade. Que se fazendo uso da voz de todas as coisas, pode se deixar escutar por Oden, Luffy e Roger. Monosuke foi o único que conseguiu falar com a fera. Fato curioso, pois já vimos um poder parecido. Ele era de uma arma ancestral, Poseidon. Porém é difícil reforçar algo quando o Momonosuke parece que conversou e ordenou a Zunisha um comando. Enquanto Poseidon é um poder mais visceral. Como se os Reis dos Mares soubessem o que fazer quando seu senhor corre perigo ou mesmo sente raiva. Segundo o doutor Miyagi, Zunisha é o lar dos Minks há pelo menos mil anos. Que toda a vida dos Minks lhe foi oferecida por aquele ser abaixo deles. Mas eventualmente a vida tem que acabar. E se Zunisha possui mesmo uma vontade própria durante todo esse milênio para onde o elefante esteve caminhando. Os Minks um dia terão que deixar as costas de Zunisha e se mudar para outro lugar. Zunisha então pode não apenas estar andando aleatoriamente pelo oceano. Mas de fato está indo para algum lugar. Muitos mistérios, poucas respostas. Mas dentre todos esses mistérios tem um que vem me incomodando bastante. Aquele alerta de que alguma coisa não bate e estamos não dando a devida atenção a esse fato. A árvore da baleia, ela não parece algo natural. Roger e Oden escutaram os Reis dos Mares com a voz de todas as coisas. Mas em Zou eles sentiram algo realmente grande e diferente. Na profecia dos Reis dos Mares é dito que as baleias cantam de alegria pela vinda dos soberanos dos mares. Talvez as baleias que devemos prestar atenção não são as companheiras de Balun e sim essa localizada em Zou. E você já vai entender o porquê disso. Bom, é fato que a maioria deduziu que a jornada de Zunisha siga para o país de Wano. Muito por conta de Momonosuke e também toda a ligação dos Minks, Zou e o clã Kozuki que datam de séculos atrás. O Wano tem vários pontos interessantes. Seu mar turbulento, a entrada da ilha ser perigosa e o fato de estar a vários metros de altura. Sem contar o formato da ilha que é pra lá de artificial com cada região apresentando um clima diferente. A natureza isolacionista de Wano, a falta de influência do governo mundial em toda a região. E essa estrutura geográfica do local no topo de uma montanha bem íngreme. Cria a impressão de que o Wano é feito para suportar a chegada do amanhecer. É um refúgio para as relíquias, povos, áreas do mundo que precisam se apresentar no amanhecer que está por vir. Lady Tok e Oden mostram um comportamento super protetor sobre o país de Wano e a sobrevivência de seu povo. Não importa o quanto eles tenham perdido pessoalmente, como as pessoas que eles amavam, sua reputação, seus títulos. E finalmente suas vidas. Todas as regiões de Wano e seu povo tem algum tipo de importância e devem ser protegidas até o amanhecer do mundo. Até o dia em que o novo Joy Boy chegar. E se isso for realmente verdade, que esse processo de criação de Wano não foi apenas um acaso, um capricho da natureza. E sim foi feito por alguém como quem sabe o extrator de continentes, o antepassado de Ors, aquela caveira de Onigashima. Quando pensamos em quem conseguiu ordenar um gigante maligno, é razoável supor que a única pessoa que pode dar essa ordem era o soberano do mundo antes da sua queda. O próprio Joy Boy. Isto nos leva a Zunisha, sendo no universo de One Piece a única criatura que pode igualar a que vimos lá em Onigashima em questão de tamanho. Somos informados de que este ser é amaldiçoado por conta dos seus pecados. Depois de mil anos, ainda espera pelo momento em que será libertado da sua maldição. Se Mamonosuke pode dar uma ordem a Zunisha, sendo o único capaz disso, é bem justo crer que quem lançou a maldição estava do lado dos nossos protagonistas. Apesar da maldição da caminhada eterna, a intenção era a proteção também. Mesmo sendo um farda ao elefante, isto foi feito para proteger ele e também os Minx. E eu creio que quem possa realmente dominar esse ser Zunisha é o soberano do mundo, Joy Boy e o próprio Insama. Mas se o destino dos Minx está ligado ao One, por que Zou não faz parte do One como todas as outras regiões? A resposta pode até ser simples, por que quem pretendia levar Zou para o One falhou em fazer isso. Joy Boy falhou com Poseidon em usar Noa. Da mesma forma que Zunisha, sem ordens para ir em direção ao One, acabou condenado a vagar pela eternidade por não ter recebido as devidas ordens. Com isso, Zunisha separou os Minx de One por séculos. Zou era para ser parte do mapa não natural de One. O extrator de continentes separa as ilhas e Zunisha era quem levava ao One. Mas o elefante falhou por algum motivo. Sempre assumimos que seu crime foi ter ajudado a devastar o reino antigo. Mas talvez não seja isso de fato. Talvez tenha sido por não levar os Minx para o forte da nova era. Aquele que iria ser o front para o novo amanhecer. E isto pode ter uma conexão com algo do outro lado da Red Line. Mas já vamos chegar lá. O que você pode estar pensando agora é... Se Joy Boy deu ordens a Zunisha, então significa que o novo Joy Boy é Momonosuke? Sim e não. Sempre houve um ar de mistério em torno de Momonosuke desde que ele apareceu pela primeira vez na história de One Piece. Agora sabemos mais sobre ele. Mas o número de coisas inexplicáveis é extremamente maior do que as já reveladas na história. Testemunhamos que ele pode controlar Zunisha ao contrário do seu próprio pai, Oden, que apenas o escutava. O que é até mesmo extraordinário. Sabemos que Toki viu uma importância de enviá-lo 20 anos para o futuro ao contrário de sua filha Ryori. Porém temos Momonosuke já vivo na profecia dos Reis dos Mares sobre a vinda dos dois Reis Soberanos. Mas ao mesmo tempo temos aquela fala enigmática de Roger sobre ter chegado cedo demais. Como se ele pudesse cumprir a jornada de Joy Boy se estivesse no tempo correto. Enfim, é uma pergunta ainda sem respostas. Porque Momonosuke pode dar ordens quando Luffy, nosso suposto Joy Boy, só pode escutar. Bom, antes de entrar nas escolhas de Zunisha, temos que falar um pouco sobre o brasão do clã Kozuki. Uma última evidência de porque Zunisha deveria levar os Minks para o ano. Notem que existem seis regiões no país de Wano. Seis locais diferentes que se reuniram em Onigashima destoando completamente do resto da ilha. No brasão dos Kozuki podemos ver oito luas se unindo para criar um sol. A estrela que traz o amanhecer. Parece que as seis regiões que temos em Wano deveriam na verdade ter oito no início. E acho que o único outro candidato que não pôde preencher esta lacuna, que tem laços históricos com o clã Kozuki, é Zou. Ok, temos sete lugares. Qual o oitavo? A ilha dos homens peixes. Único lugar onde temos um poneglyfe de Joy Boy pedindo desculpas por sua falha. O navio Noah seria usado para levar os tritões para a superfície. Mas, e depois? Viveriam em um barco? Possivelmente seriam a oitava lua do país de Wano aguardando o amanhecer. Mas bem, vamos voltar agora a Zunisha que é o foco desse vídeo. Seu destino final e o motivo do seu crime. Temos Insama na jogada. Personagem que a maioria acredita, assim como eu, ser a única pessoa que a cirurgia perene foi usada e ser o causador da queda do reino antigo. Quem sabe já vivendo por tantos séculos. Quem sabe com Joy Boy usando a própria cirurgia nele. Mas, Insama certamente por toda sua presença tem a voz de todas as coisas. Quando olhamos para o ano e vemos aquele mapa quase simétrico e montado como quebra-cabeça. Se tentarmos puxar outra localidade que não parece natural dentro do mundo de One Piece. Só iremos achar um ponto. O único continente do planeta. A Red Line. E aqui as coisas começam a brilhar. Talvez, Zunisha não seja o único elefante do mundo de One Piece. Todos sabemos que o Oda tira muito do mundo real. Faz paralelos com outros trabalhos para se inspirar. Zunisha é uma clara inspiração à pintura de Salvador Dali chamada Os Elefantes. Mas quando você dá um confere mais atento nesse quadro. Percebe que temos dois elefantes indo de encontro. Zunisha não está apenas andando aleatoriamente no oceano. Ele aguarda o reencontro com seu par. Se em Samar tem algo a ver com a separação ou o crime de Zunisha ainda não sabemos. Mas é uma boa ligação. Se lembra de que eu falei que as balinhas cantam em alegria? Pois bem, talvez as árvores balia que se alegram com a vinda de Joy Boy. A maldição se aproximava do fim. Zunisha quando pede para ele ordenarem a atacar Jack. Diz quase um tom de súplica. Se você está aí, por favor me ordene revidar. Então Zunisha sabia que alguém importante estava ali naquele ponto. Esse segundo elefante pode estar no triângulo de Florian. Esses dois elefantes estão indo para algum lugar há muitas centenas de anos. Um vagando lá no novo mundo e outro vagando no paraíso em um nevoeiro. E não podem sair desses lugares. Eles são separados pela red line e amaldiçoados a nunca se encontrarem. O interessante é que quando você analisa as sombras do triângulo de Florian. Pode ver algo que forma realmente a silhueta de um elefante. O que antes você via ser três figuras parecidas com o lendário Umibuzu. Pode na verdade ser duas patas e uma tromba do elefante no meio da névoa. Se você ler o capítulo 802 que é quando é introduzido a ilha de Zou. Você vai notar um padrão muito semelhante. As sombras do triângulo de Florian. Quando aparece a pata desunixa ele está encoberta por uma névoa. É exatamente o mesmo padrão que você está vendo aí na tela agora. São bem parecidos. Na descrição da pintura de Salvador Dalí. Os enormes elefantes, os maiores e mais poderosos animais terrestres em pé sobre pernas finas. São símbolo do colosso político nas pernas instáveis da história. Aqui Oda faz uma clara analogia com o poder do governo mundial. E o fato de que a história verdadeira ainda está oculta. Se lembram da oitava lua? Os homens peixes? Então, Noah ainda pode ser útil. Mas esse segundo elefante possa ser quem o carregue nas suas costas até o ano. Na pintura de Dalí temos o amanhecer. O sol nascendo e o mais curioso. Perdido na tela temos duas figuras. Um homem e uma mulher se reencontrando. Uma bela alusão aos dois soberanos. Ou a Poseidon e Joy Boy. Zunisha e o segundo elefante cometeram um crime pelo qual foram ordenados a perambular para sempre nos mares. Em busca do que eles mesmos nunca encontrariam. Quem sabe uma punição do governo mundial diretamente de In. Ou um pedido de Joy Boy. Mas quando a Red Line por fim for destruída. O Albu se formará naquele local. E os dois elefantes poderão por fim se encontrar novamente. E quando isto acontecer teremos também o local para o qual todos devem rumar. E este é o lugar onde o reino antigo será reconstruído. O trono do centro do mundo vai continuar no mesmo lugar. Porém em um reino em que todas as raças e seres desse planeta possam viver em paz e harmonia. Esta é a jornada e a maldição de Zunisha. Esperar a volta daquele que vai por um fim e trazer o amanhecer para o mundo. Então é isso galera. Esses são alguns pontos que eu queria trazer para vocês. Sobre o que realmente pode ser a maldição de Zunisha. A caminhada infinita. Já ligando com aquela sombra de Trader Barker. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Confundido vocês. Já conseguiu confundir. Então missão cumprida. Se você gostou deixa um like para me saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.